Estamos aí agora, vamos embora agora, a grande ovo será do novo dono agora, que legal, vai entrar um dia, tá, seguir o caminho dela, tá, pedida, tá, agora o novo dono, vai tomar posse desse carro, tá, jogar minha malinha aí dentro, aí, colocar nesse carrão, tá, vou no carro de ovo, tá. Eu não despedi a minha mão de rodo, tanto máquina enganada, essa bichona aí 100 mil reais, tá, é isso aí galera, Deus abençoe.